Deixe que digam, que pensem, que falem, deixe isso pra lá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. É com a letra dessa música do nosso queridíssimo Jair Rodrigues que eu começo aqui o nosso papo sobre autoestima. E hoje eu vou pegar, sabe aonde? Na raiz da questão, na origem. Me responde uma coisa, por que que você acha, assim, muito bom ter uma boa autoestima? Por que que você quer tanto ter autoestima? Por que que isso é ótimo pra gente? Ah, Fernanda, é porque eu me sinto maravilhosa, quando eu tô, assim, felizinha, com uma autoestima, assim, maravilhosa. Fico ótima, Fernanda. Tá, fica, é, realmente. A gente se sentir maravilhosa é deslumbrante. Mas por que que você se sente maravilhosa quando a sua autoestima tá alta e inabalável? Pergunta aí pra você. Ah, Fernanda, não sei. Porque é muito bom sentir assim. Não, não é não sei. Não vem com essas de não sei. É simples. Você se sente maravilhosa porque você se sente dona de você, dona da tua vida, senhora do seu destino, tá? Dona da porra toda. Tá, Fernanda, mas por que que eu não me sinto assim sempre, será? Por que que dá aquelas osciladas? Por que será que eu fico mais lá pra baixo do que lá em cima? Veja, quando você se sente dona da tua vida, encaixada, qual a sensação que você tem? De independência. Eu sou livre. Eu sou livre pra ser o que eu bem entendi e ninguém tem nada a ver com isso. Eu não vou ficar aqui disputando espaço, acho, ligando pra opinião dos outros. Quero que todo mundo se dane porque eu tô muito bem aqui comigo. Eu sou livre. Eu sou independente. E por que que você não se sente assim sempre? Simples. Porque você morre de medo dos outros. Mais precisamente, morre de medo da opinião dos outros. mais precisamente ainda, você morre de medo com o que ele vai achar e ele vai pensar. Porque, Fernanda, se eu for me mostrar inteira do jeito que eu sou mesmo, eu acho que ele não vai gostar porque eu não me acho boa o suficiente e ele vai embora e eu vou ficar sozinha e eu vou sofrer e eu vou virar freira, Fernanda. Logo, você, Lamsgoia, freira. Mas de jeito nenhum. Mas você acredita nisso. Você embarca nessa de cabeça. Então, você vive com medo. A tua vida é sempre medo. É medo. Eu tenho que pisar em ovos. Eu não posso me mostrar. Eu não posso dizer quem eu sou. Eu tenho que me esconder aqui dentro de mim. Aqui, ó. Eu vou me esconder, eu vou me esconder. Não, não, não. Não vou mostrar. Eu tenho que fazer um tipo. O tipo normal. Normal. Sabe? Que pentei o cabelo normal. Que fala normal. Eu não posso ser politicamente incorreta porque senão lá no Instagram as pessoas, sabe, não vão gostar das minhas postagens. Eu tenho que dizer que eu tenho que tratar bandido e assassino com florzinha. Sabe? Eu tenho que fazer assim o tipinho boazinha, tontinha. Porque senão, sabe, as pessoas não vão gostar e não vão dar like na minha postagem. Olha o que a sua vida se resumiu. A medo. Medo. Você já chega pedindo desculpa por existir? Aí você vai esperar o quê? Que o outro alimente você? Que o outro dê pra você carinho, atenção, amor, te coloque pra cima, te dê apoio, tudo. Tudo aquilo que você não faz por você. Por quê? Porque você tem medo. Você tem medo de olhar lá pra dentro e falar assim Eu sou assim, tá? Eu sou desse jeito, infelizmente. Nasci assim, com este temperamento, com esta cabeça. Então é melhor eu me aceitar do jeito que eu sou agora. Porque eu vou passar o resto da eternidade comigo. Não tem jeito de eu tirar a cabeça fora e falar, cabeça, fica aí. Não. É melhor eu fazer as pazes comigo mesma. Eu já fiz as pazes comigo mesma. Eu já me assumi. Eu já assumi que eu tenho um cérebro no intestino. Eu tenho muita história pra contar de banheiro, vocês já repararam. Eu já assumi o meu lado fresco na vida. Sou fresca pra cacete. Eu já assumi meu lado birua. Eu já assumi. Eu sou assim, tá? Ah, mas eu acho que você... O teu acho é o teu acho, não é o meu acho. Entre o seu acho, eu fico com o meu acho. Porque o meu acho é mais legal, é mais chique, entendeu? E se começar com essa história, porque você é isso, você é aquilo, você... Cadê minha bolsa? Cadê minha bolsa? Cadê minha bolsa? Cadê minhas coisas? Meu celular, minhas joias? Vou embora agora. Eu não vou ficar aqui nesse jogo porque eu acho que você é isso. Porque você devia. Não, não. Ó, ó, ó. Dou na cara e vou embora. Eu não faço comigo. Eu não me curvo mais pra ninguém. Não me curvo mais. Me curvo pro universo, pra Deus, pra natureza. Isso sim vale a pena, né? Agora, eu me curvar pro outro corpo, pro príncipe regente, Tô fora. Tô fora. Tô fora. Ela quer saber? Aí eu vou ser assim mesmo. Porque tá dando tanto trabalho. Eu fingi ser uma coisa que eu não sou. E não tá adiantando, né? Porque as pessoas continuam passando por cima de mim. Eu continuo levando lambada da vida, uma atrás da outra. Então, não tá adiantando muito, né? Então, se é pra ser assim, tá melhor ser eu mesmo. Foda-se. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá pular o carnaval, entendeu, gente? Não dá. Será que você não tá fazendo isso com você? Diariamente e constantemente? Eu acho que dá. Um beijo pra você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.